O Ítalo deu spoiler da festa nova, e olha só, ele foi duas vezes no local da festa, sendo que não estava ainda arrumado, e mostrou um pouco lá. Vocês estão ansiosos pra essa festa do Ítalo? Vamos, conferir o vídeo, deixe nos comentários a sua opinião. Prometi pra ele que eu só ia vir amanhã ver quando estivesse pronto, mas eu vim logo. E aí vocês, boa noite, boa madrugada. Vou tirar spoiler, gente, desculpa, não aguentei. Cadê o rapaz, hein? Moço, tô passando, licença. Gente, olha isso aqui, meu Deus. Tá bom, então, volta a câmera. Poxa, a minha anda pronta. Meu Deus do céu. Isso aqui tá pendurado ou fica em pé assim porque é gás? Tá pendurado. Mil, caras, isso. Já tá pendurado, que babado. Já tô chegando, mostrando tudo. Amor, não tô falando de decoração, eu tô falando de gente fazendo a produção na hora. Moço, eu tô passando. É que você quer dar fantasia que tá dando aqui, mano? Fantasia que não, amor. Eles estão com muito trabalho pra fazer. Vai fazer a fantasia. Dando certo aí, moço? Dando certo. Gente, é muita estrutura. Tu já viu aquele detalhe do ar-condicionado? Vem ver. Olha o detalhe do ar-condicionado da parede. Como assim, gente? Olha o detalhe. Pra ficar só o bichinho da fora? Meu Deus, gente. Vai ficar assim. Gente, é muita informação. Meu Deus, olha meu piso. Ai, meu Deus. Vai ficar afundando. É, afundo finito. Vai ficar afundando, né? Do lado. Ó. Meu Deus do céu. Ele esqueceu com o estoque da loja, com essas bolas que você pediu. Gente, é muita bola. Mas eu pedi muita também, eu fiz. Eu gosto disso, mas não era tanto assim. Ele disse, você gosta? Então toma. Gente, olha esse piso, meu povo. Olha esse piso. Amanhã vai ser uma festa assim que ninguém vai entender nada. Gente, vocês estão prontos pra lua que vai ter aqui na frente? Que o tema é a interrupção do mundo da lua. Vocês estão prontos pra essa lua? Vocês não estão prontos, né? Convidados chegando ali na par. Tirou a foto, dá o celular, viu? Não deu certo. Casa. Quanta bola. Quanta bola que vocês não estão entendendo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Sai com o povo pra comer. Pô, com brilho, né? Nem vai ver vocês. É carregada, viu? E quem são os amigos aí? Ei, tem lugar que são chato mesmo. Ei, batei pá não, viu? É só amigos. É só amigos. Eu não tô perguntando quem é. Eu não disse que era nada não. Calma. Não, é só amigos. Bebe. Renata, deixa. É amigo. É amigo. É amigo. Meu amor, eu não tenho que amigo, não. Eu acho que é amiga, Renata. Mãe, esse negócio tá muito babado. Tá muito babado, não tá não? É com a minha mãe, sim. Não, Renata. Renata, pelo amor de Deus. É só amiga, Renata. A senhora não? Tu acha que tão pegando esses novinhos? Tão pegando tudo. Acho que não, será? Não, sim. São seis vergonhas. As comidas chegando, minha gente. Isso vem a passarinha, uns caldos. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Agora sim. Vai por lugar. Ah, bota uma roupinha com menos brinde. Tem que brilhar. Tem que brilhar. Você não sabe que eu gosto de brilhar. Posso, meu amor? Tudo bom? Olha, os dados ficam com a cara. Mulher, vem cá, vocês duas. Eu sei que vocês me botaram essa música. Eu vou levar o convite da festa, né? Não é? Tá vendo o convite? Essa... Pronto, me levou a manhã da festa, né? Ido, não tá no carro, tu tá indo pra onde? Tô aqui na festa de novo. Eles vão dizer de novo. Vem ver de novo. Vem ver de novo. Tô nervosa. Vai ser assim, até a hora da festa. Cheguei. Fechou não, ele vai abrir. Negócio de fechou não, amor. Quem fecha... Fechou. De cadeado sou eu, querida. Mas, menino... Cheguei. Cheguei e abro as portas que eu tô nervosa, com desinteria. Me cagando e tudo. Meu Deus. Já fechou, foi tudo? Não tem mais ninguém aqui? Ô, de casa. Tá vindo? Tá vindo? Muitos babados, muitos detalhes. Meu Deus. Tô postando já tudo. A gente tá vendo agora, já mudou. Já mudou tudo. Aqui vai ter um negócio pra se balançar, pra se... Fazendo as unhas, minha gente. Eu vou colocar a hora aqui, pra vocês verem a hora que tá fazendo as unhas. E sabe que vocês vão pra aula amanhã, né? Então, obrigada. Quer fazer unha ou quer? Mas amanhã tem que ir pra escola no horário certo e voltar no horário certo. Entendeu? Como é que eu vou me arrumar? Não tá fazendo a unha. Rapaz, pô, ela maquiada. Veste a roupa quando eu te agarrar pra festa. Então a minha maquiagem... A maquiadora vai lá pra casa. Uma pena. Agora pro quarto, hein? Vou tá fazendo a unha, não. Vocês que não iam fazer, não. Ó, presta atenção. Vai, você... Você e você, bora? Fica acordado um pouquinho. Renata, não, tá bom. Quero dormir na sala. Não, você vai dormir no quarto hoje. É sério? É sério. No colchão. No quarto. Por favor. Renata. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe, não é pra festa, não. É sério? Eu vou dormir na sala. Como é que eu vou dormir na sala, Renata, com esse barulho? Pepitei. Puxa. Quarto, agora passa. Não, mãe. Não me engano. Renata, eu tô falando com o quê? Que eu não tô me ouvindo mais. Não me engano. Pronto, você vai. Gente, deixa eu resolver uma parada aqui. Eu chego já. É sério, mãe. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreveu? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.